As minhas andanças pelo mundo eu passei por lugares que são nota 10, tem outros que são nota 100, Indianópolis é nota 1000, pelo povo mais apaixonado sertanejo que tem. Aoi Indianópolis e região, meus companheiros, meus amigos que nos acompanham pelas principais páginas sociais. Esse é o grande momento, para você amante das grandes raças, dos animais equinos, para você que quer trazer o seu animalzinho para mais perto de você. Eu sempre falo que os animais não são simples animais, mas é uma espécie de ser muito melhor do que nós. Ao meu lado, Mauro Leite. Para quem não conhece Mauro Leite, um dos maiores domadores racionais de todo o território nacional. Esse cara tem feito o seu trabalho e tem nos representado até mesmo no exterior. E agora, estando em Indianópolis, para dar um curso, esse final de semana, de doma racional. Você é o meu convidado especial. Vem para cá e confira. Traga o seu animal para mais próximo de você. Mauro Leite, seja bem-vindo. Indianópolis sente-se honrada e orgulhosa em podê-lo recebê-lo aqui. Para dar esse curso sensacional, o curso de doma racional, e trazer para mais próximo as nossas crias, os nossos animais. Só tenho a agradecer a toda a recepção que vocês estão tendo comigo. Fizeram uma festa bacana para mim aqui. Só tenho a agradecer. Estamos na praça da cidade. E quero deixar para vocês um grande abraço. Obrigado pela recepção calorosa. Grande abraço, Nando. Aí, você é o meu convidado. Esse final de semana, em Indianópolis, curso de doma racional. Nada menos, nada mais. Mauro Leite, esse é o meu professor. Um, dois, dois, dois... Obrigado.